Quem vi as carreiras para barrar-nos? Leva a serjinha, senhores. Aproveitem. É para acabarem. Isto é do melhor que existe no país. Só boas. Temos que fazer alguma coisa para o desenvolvimento do país. Olha, a gente está a trazer cereja ainda, pá. Reportagem já a seguir. T.I.T. Multielétrica. Uma visão com o futuro. Ture Viajar. Promova a sua indústria de turismo de saúde na maior feira internacional de termalismo. Viaje em condições excepcionais até a República do Peru e participe na Termatália 2012. Faça já a sua inscrição através do site exporense.org. Termatália 2012, de 28 a 30 de setembro, no Peru. Restaurante Onyx. Com pratos de gastronomia tradicional e local. Restaurante Onyx. O lugar ideal para almoços de trabalho e lazer. A Festa da Cereja vai voltar a Resende no fim de semana, 2 e 3 de junho. Há 11 anos que o Conselho de Resende desperta o interesse nacional através da Festa das Cerejas. O desejo insaciável pelos deliciosos frutos vermelhos e o cortejo temático que passa pelas principais ruas da vila tem atraído milhares de visitantes. No mercado, junto à Câmara Municipal, cerca de 150 produtores colocarão à disposição dos consumidores mais de 100 toneladas dos deliciosos frutos vermelhos. O Conselho de Resende é considerado o campeão das cerejas em Portugal. É de lá que sai um quarto da produção nacional e também é de lá que em cada ano aparecem as primeiras cerejas de toda a Europa. Nós somos os campeões da cereja no norte do país e naturalmente, no que diz respeito ao Festival da Cereja, seremos claramente os campeões quando temos que avaliar aquilo que se passa a esse nível por todo o território nacional. Portanto, o que estamos aqui a fazer, de facto, é consagrar um grande produto, o produto da excelência de Resende e mostrar muito daquilo que nós somos, daquilo que é a Resende para além da própria cereja. Na edição deste ano, a Autarquia vai brindar o público com o ritual cortejo temático sobre a cereja em que desfilam mil crianças, a inauguração de um parque de merendas e a abertura do Centro Interpretativo da Cereja que está em fase de conclusão. TÚRIFなんです TÚRIFIESO TÚRIFIESO O que é isso?